Música Foi dar uma largada, foi dar uma largada Duas voltas para o final Da categoria Cadete Duas voltas para o final Essa é a primeira maioria da categoria graduado Aqui no 4º Clube de Leão Valendo pela 5ª etapa do campeonato Bandeira Azul do Beto Bandeira Azul do Beto, vamos lá Música 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 E a gente tem um chão!